Estamos aqui no Kidrop pessoal ao vivo, acabei de fazer um sorteio aqui pra rapaziada do chat, a cada partida tem um sorteio E por falar em sorteio, quem depositar aqui no Kidrop ganha uma faca, na verdade concorre ao sorteio de uma faca Sempre na descrição ou exclamação form aí, depositou com o CSA e ganha 10% Todos os meios de depósito aqui, inclusive skins, depositou, preenche o formulário da descrição ou exclamação form Antes da gente ir pra partida, eu vou fazer uma loucura aqui, estou com 4.466, vamos fazer algumas batalhas aqui A meta pessoal é 5.500, tá? Vamos ver se a gente consegue bater essa meta rápido Ultimamente esse evento aqui, vou falar bem real mesmo, a única caixa aqui que está dando lucro bom é essa Specialist Mas eu não sei se eu quero me arriscar tanto Bom, então vamos começar com uma caixa padrãozinha aqui que é a Royal, ela custa só 60 É uma caixa relativamente barata que pode dropar itens bons E aí a gente vai escolher algum bot aqui, deixa eu ver contra quem que eu vou jogar Bot Chantric, tá bem equilibrado, 60 reais, a meta é 5.500 Lembrando que eu ainda tenho os pontos do evento que eu ainda não utilizei, né? Beleza, já começamos bonito, 287, 312, investimos apenas 60 reais, galera Vou vender esse item, vou criar a mesma batalha, vou de novo com o Bot Chantric Caixa boa, hein galera? Bloquezinha Vogue 12.57, perdemos, mas está ótimo perder agora porque nem pagou o investimento Agora a gente vem aqui e joga duas Royal contra o mesmo Bot Chantric Deixa o like aí, rapaziada Vamos já pegar essa skin aqui, bônus Ou, na verdade, não vou nem mexer nela, vamos ver se a gente consegue fazer esse lucro sem precisar usar o bônus Mas é direito meu, né? Depositei, o saldo de bônus fica ali Já mostro pra vocês o evento Tiger Fairy Tail Ih, ganhamos? Bom, ganhamos galera, mas como não pagou o investimento, eu vou criar a mesma batalha Manter as duas aqui, de novo com ele Esse evento aqui, ó, tem várias recompensas pra vocês, isso é o saldo que eu tenho Aqui mostra como você faz pra ganhar os pontos, depositando ou jogando nas caixas Tem ainda todo esse passo de batalha que a gente pode reivindicar aqui, ó Conforme você vai subindo de nível, vai resgatando algumas recompensas Vou comprar o passe aqui também Por 25 só, eu como já cheguei no level máximo, vai valer a pena Depois a gente vê o que veio pra fechar que fica no automático, bora lá Mortes AWP Mortes contra a Dusolate Space Fala Dedé, o senhor, salve, salve Vocês vão aparecer no YouTube, hein? Todo mundo que tá mandando mensagem aí E mais uma 195, muito bem, cobrimos a aposta anterior, vamos vender Volta aqui com a Royal Por 60, bem tranquilinho Jogando na manha em busca dos 5.500 De novo, Bot Chantric Dessa forma, pessoal, a gente tá começando com um valor Bem baixo Por acaso a gente começar a perder várias seguidas A gente tem uma margem boa 39, vou escalar um pouquinho, mudar essa caixa pra uma mais cara Vamos agora na Thunder E Tuff Thunder e Tuff Vou ficar nessas duas 122 Já vamos puxar a partida, tá? Aguenta aí, que agora eu comecei Eu vou até o fim Thunder 26 Não pagou investimento Baixa Tuff Essa aqui é mais baratinha E acho que agora deu bom 10 Mas eu ganhei Nem queria ganhar isso aqui Deixa eu ver Vou criar a mesma batalha Ainda não pagou investimento A gente tem que chegar em 5.500 Mano, eu vou trocar de caixa Essas aqui não tão legais Já dropou o que tinha que dropar Tem que apostar agora 244 É o momento de entrar na Specialist Bot O mesmo, né? Que tá com quase 40% Você confia na Cal? Fala, Zain Eu confio Se você falar Eu confio Nossa, já veio Já veio Já veio, Bru Quem que lembra dessa aqui Lá no canal da Bru Fui light Só que ela pegou uma Factory Muito e pouco E ó, o cara dropou Uma skin Tô falando, cara A única Do evento que tá roubada Essa Specialist 1.171 Vamos vender Fomos pra 5.306 Sem usar A recompensa Galera E eu acho que a gente consegue Bater essa meta Agora, como a gente já ganhou Vou voltar lá pra Caixa Royal Perdemos Muito bem Ótimo momento pra perder A gente vem aqui Joga 10 Royal Dei um pouquinho De novo contra o Bot Chantric Pra gente pegar nosso Pouco Dar uma roubadinha Deixa lá Deixa lá Se por acaso Eu começar Dobrar, dobrar, dobrar E precisar Eu uso ele Agora, vamos fazer isso É uma Specialist Qual que você falou? Vamos ver Vamos ver É... Qual que é a caixa? Sino Mano, eu vou abrir aqui Sozinho, tá? Vou abrir set Sino Mas no modo privado Normal Sem ser Underdog Vamos ver se ela tem Dropbox Eu não sei nem se ela é Equilibrada Ela é baratinha Mas eu acho que só vem coisa ruim Ou é Safari Mesh, né? Ah, eu acho que é isso 100% de chance De vir Safari Mesh Vamos acreditar Vamos acreditar A gente tem a rasgada Sem conta Ou não, né? Faz uma de Anders É, Anders não tem erro, né? O Gui Calma Vamos acreditar Vamos acreditar Preciso de uma dessas só Qualquer Alp dessa A gente já bate a meta Safari Mesh Acho que é 90 e tantos por cento Por que ela é tão barata? Já era, pessoal Eu vou ter que apelar Apelar não, né? Mas eu vou acelerar Pra gente não ficar muito tempo aqui É o seguinte Caixa Anders Contra o bot Gentric E agora a gente vai até o final Se bater essa A gente já fecha A meta aí de 5 minutos Talvez, né? Talvez, não sei Agora como a gente desceu muito Faltava muito fofo Vamos ver Nossa, agora doeu Levamos Mas não pagou investimento Galera Agora A situação ficou complicada Vai, pode vir Pode vir a Vulcan É mil, é mil, é mil Beleza, galera R$500,00 R$666,00 E finalizamos aí Com Um pouco mais de R$6.000,00 Galera O Pão CSR Tamo na reta final aí Desse sorteio Depositem Com o Pão CSR No lado da descrição Exclamação Um grande beijo E até a próxima E a GG E abraço Moleque Sai no pinote Esses bonecos Sem braço Na posição de bote MNR é bigode CSR até pigode Maluco é patente alta E nem precisa de bigode Então streifa Banga Ruxa Mata Puxa uma De gol E dá um tiro Na lata E dá um tiro